Por que ir atrás de uma pessoa? Correr atrás de uma pessoa nunca é a melhor opção. Eu recebo muitas mensagens, pedidos de socorro na UTI WhatsApp sobre homens que de repente se afastaram, começaram a dar aquela farrapada, dar aquela sumida, aquela rareada, ou realmente somem, param de mandar mensagens, param de procurar, param de curtir as coisas em rede social e a mulher não entende, ela fala o que aconteceu. E basicamente a gente fica com aquela sensação de que eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta, eu vou te falar uma coisa, você não precisa de nada. E muitas vezes a mulher fala assim, mas eu acho que eu vou atrás porque eu quero uma explicação, eu vou perguntar para ele se está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, é sempre merda. Não, é sempre merda. Por quê? Porque se ele quisesse estar falando com você, ele estaria. Se ele quisesse estar mandando mensagem para você, ele estaria mandando. Então fica tranquila, ele não caiu no banheiro e bateu com a cabeça no bidê, está lá com sangue, jorrando, isso não está acontecendo. Ele não foi abduzido por um ET, ele não caiu na rua e bateu com a cabeça na sarjeta, isso não aconteceu. Ele não foi perseguido pela loira do banheiro que arrancou um rim dele. Não é nada disso que aconteceu, entendeu? Ele não está trabalhando demais, ele não está com problema, a mãe dele não está com pressão baixa, o tio dele não morreu, o cachorro não está com diarreia. Mas, Fernanda, eu queria tanto saber o que muda. Fala para mim. O que muda na prática? Nada. O que interessa é, ele simplesmente não está falando comigo. O motivo que é pouco importa, não sou eu que vou atrás da pessoa. Se ele parou de falar comigo do nada, se ele simplesmente está ali perdendo interesse, o fato de eu ir atrás é como se eu estivesse colocando a minha cabeça, em forma de bola, para ele chutar para o gol. E a pior coisa que tem, acredito eu, é um homem saber que ele chutou, então eu já nem dou essa chance. Eu não dou, na verdade eu quero que a pessoa, como dizia Clodovil, eu quero que a pessoa faleça. Não está falando comigo? Está me ignorando? Está me tratando de qualquer jeito? Eu não sou mulher para ser tratada de qualquer jeito, você entende? Eu não sou mulher para ser descartada assim, eu não sou mulher para a pessoa simplesmente parar de falar comigo. Então eu quero que se foda. Sabe, gente? Hoje é segunda-feira, pós-natal. Eu vou falar, eu quero que se foda. Eu não vou atrás. Se a pessoa quiser, ela fala comigo. Mas Fernanda, e se ele nunca mais falar comigo? Problema dele. Eu serei feliz. Posso ficar meio assim no começo, posso me sentir meio mal, o que é normal, afinal a gente não é psicopata, mas vai passar. Eu vou conhecer outras pessoas e está tudo certo. Eu acredito muito na vida. Eu acho que nada acontece por acaso, eu acho que tudo tem uma explicação divina, eu acho que eu estou sempre sendo livrada de alguma coisa muito pior. Eu confio nessas forças e essas forças trabalham para mim. Não tem erro. Na minha vida, eu vou falar para vocês, as vezes que eu fui atrás para tentar uma explicação, tentar remediar, porque eu vou contemporaneizar, porque eu vou falar, porque eu vou chegar com uma... Olha, só me ferrei. Só me ferrei. Estou sendo sincera para vocês. Sempre me bateu um baita de arrependimento no sentido de eu pensar, podia ter ficado sem essa. Eu não gosto dessas coisas que falam assim, ah, porque eu acho que se você está com vontade de ligar, você liga. Se você está com vontade de mandar uma mensagem, você manda uma mensagem. Negativo. Negativo. Comigo não é assim. Eu sou uma grande pessoa, uma grande mulher, eu tenho valor, eu sei quem eu sou. Eu não abaixo a cabeça. Eu não me curvo, eu não vou atrás para pedir explicação. Eu quero que realmente se foda. Esse é o meu recado de segunda-feira pós-natal com vocês. Tá, gente? Um beijo.